ORA VIVA, ORA VIVA, SEJAM TODOS BEM-VINDOS AO CANAL APOÇÕES SÉCLO 21, ESTAMOS DE VOLTA COM MAIS UM VÍDEO NO CANAL, E NESTE VÍDEO, VAMOS A COMPARAR O LANÇAMENTO DO FOGUETO ELECTRON DA ROCKETLAB NA MISSÃO POCKET LIKE A HURRICAN, QUE EM PORTUGUÉS SIGNIFICA FOGUETO E COMO UM FURACÃO. PORTANTO, NESTA MISSÃO, VAMOS ACOMPARAR O LANÇAMENTO DE DOS COBUÇATES DA NASA, OS CHAMADOS SATÉLITES TRÓPICOS DA NASA, QUE AJUDARÃO NA PREVISÃO CLIMÁTICA, ISTO É, NO MONITORAMENTO DA FORMAÇÃO E EVOLUÇÃO DE CICLONES TROPICAIS, DE MODO, ENTÃO, A TERM UMA IDEIA SOBRE A INTENSIDADE DAS TEMPESTADES, ISTO É, OS CIENTISTAS PRETENDEM OBTER DADOS, NÃO É, PARA ENTENDER MELHOR OS PROCESSOS QUE AFETAM ESSAS TEMPESTADES DE AUTO EMPATO, PARA DEPOIS QUE FAZEREM UMA MODELAGEM E APRIMORAR, ENTÃO, NA PREVISÃO, PORTANTO, TERM UMA PREVISÃO APRIMORADA. PORTANTO, ESTA É MAIS UMA MISSÃO DA EMPRESA ROCKETLAB, NA QUAL A MESMA ESTÁ PESTAR SERVIÇO PARA A NASA. ENTÃO, A MISSÃO DO ANO PASSADO FALHOU, ISTO É, A EMPRESA A ASTRA NÃO CONSEGUIU COLOCAR EM ÓRBITA ESS QUATRO CUBOSATES, ENTÃO, A NASA NÃO TEVE UMA OUTRA SAÍDA, SE NÃO, PORTANTO, RECORRER A UMA OUTRA EMPRESA NESSE CONTEXTO, UMA EMPRESA QUE TEM UM FOGUETE QUE LANÇA PEQUENOS SATÉLITES, ESTOU A FALAR DO ELECTRON DA ROCKETLAB, ENTÃO, EIS O MOTIVO DA NASA TER CONTRATADO A EMPRESA ROCKETLAB. ENTÃO, COMÉDIA HABITUAL, SEJAM TODOS BEM-VINDOS AO CANAL A PASSADO ESSE CÉCLO 21, NÃO SE ESQUEÇA, COMEÇA JÁ DEIXA O SEU GOSTÊ E UM COMENTARIO ZITO, PORTANTO, PODE ESCREVER O NOME DESTA MISSÃO, FOGUETE COMO UM FURACÃO, OU ENTÃO ROCKETLAB E HURRICAN. DEIXA AÍ SEMPRE UM COMENTÁRIO, POSI VAI PERMITIR O ENGAJAMENTO DO NOSSO VÍDEO, E ASSIM DE MODO A CRESSERMOS. ENTÃO, INSCREVA-SE NO CANAL, DEIXA O LIKE, PARTILHE OS VÍDEO COM SEIUS AMIGOS E VAMOS ENTÃO COMEÇAR POR ATUALIZAR SOBRE ESTA MISSÃO, A COMÉDIA HABITUAL, DURANTE AS MISSÕES, AQUI NO NOSSO CANAL, NÓS TEMOS ATUALIZADO SOBRE A MESMA. Portanto, a empresa Rocket Lab vai lançar o segundo par de satélites Tropics da NASA às 21h EDT de domingo, que corresponde ao horário universal 1h UTC de segunda-feira. O lançamento do Rocket Lab do segundo par de satélites de pesquisa de furacões Tropics da NASA, reatribuído do Astra após uma falha no lançamento no ano passado, foi remarcado para domingo, horário dos Estados Unidos, após um atraso devido ao clima desfavorável no espaço-porto da empresa da Nova Zelândia. Originalmente planejado como uma série de seis satélites, os dois primeiros foram perdidos em uma falha no lançamento do Astra no ano passado, e os quatro restantes foram posteriormente transferidos para a Rocket Lab, que poderia atender os requisitos da NASA e ter sua frota Tropics operacional a tempo para norte deste ano. Esta aqui é uma temporada de tempestades do hemisfério. Então é isso ali, meus caros. Isso que eu fiz referência inicialmente, que eu falei que seriam quatro, mas são seis satélites, são seis cubosados, mas dois foram perdidos no ano passado. A empresa Astra falhou no lançamento desses dois cubosados no ano passado, por isso é que os restantes quatro cubosados foram transferidos muito rapidamente para a empresa Rocket Lab e OIS. Vamos acompanhar a missão Rocket Like a Hurricane, na qual serão implantados dois cubosados. E na próxima missão, nesse contexto, dentro de duas semanas, teremos a missão Coming to Storm New You. Está a Storm New You. Está chegando a uma tempestade perto de você, na qual serão implantados os restantes dois cubosados. Os satélites Tropics da NASA monitorarão a formação e a evolução de ciclones tropicais, incluindo furacões, de modo a fornecer observações atualizadas rapidamente sobre a intensidade das tempestades. Os cientistas pretendem obter esses dados para entender melhor o processo que afeta essas tempestades de alto impacto, levando a uma modelagem e previsão aprimorada. As duas missões de lançamento duplo decolarão este mês, com aproximadamente duas semanas de diferença. A primeira missão que estamos a acompanhar hoje, a Rocket Like a Hurricane, e a segunda missão chamar-se-á de Coming to Storm New You. A constelação de quatro cubos satis, parte do Earth System Science Pathfinder Program da NASA, requer lançamento em órbitas específicas a uma altitude de 550 quilômetros, inclinação de cerca de 30 graus, e precisa ser implantado em suas órbitas operacionais dentro de um raio de 60 período do dia. O elétron é o veículo ideal para tais missões, pois permite lançamentos dedicados a órbitas únicas em linhas de tempo altamente irresponsivas, disse Peter Beck, fundador e CEO da Rocket Lab. Em um briefing de pré-lançamento, Will Mark Carey, cientista do programa NASA Health Science Division, disse ao Space Flight Now que quer ter quatro em vez de dois satélites. Originalmente planejados, faria a diferença, mas não afetaria a qualidade geral dos dados. Retornando ao quatro, perdemos cerca de 10 a 15 minutos de tempo de revisita, mas ainda assim seremos muito melhores do que o nosso requisito mínimo de 60 minutos, disse Mark Carey. As observações dos satélites tropics completarão a dos satélites meteorológicos existentes e nos ajudarão a ter uma compreensão mais ampla de todo o sistema terrestre. A necessidade de dados climáticos e meteorológicos aprimorados do espaço é aguda e crescente, disse Beck. Os furacões e as tempestades tropicais têm um efeito devastador nas vidas e nos meios de subsistência. Por isso, estamos intensamente orgulhosos de termos sido confiados pela NASA para lançar as missões tropics que permitirão aos cientistas e pesquisadores prever com previsão a força da tempestade e dar às pessoas tempo para evacuar e fazer planos. No ano passado, em 12 de junho, um foguete Asta que transportava os dois primeiros satélites de rastreamento de furacões para a NASA não conseguiu atingir a órbita depois que o veículo de lançamento sofreu uma falha no segundo estágio após decolar de uma plataforma na Estação Espacial de Cabo Canaveral, levando à perda dos dois primeiros satélites tropics da NASA. Em novembro, a NASA anunciou que havia encontrado um provedor de lançamento substituto, a empresa Rocket Lab, que possui locais de lançamento na Virgínia e na Península de Maia, na Nova Zelândia. Os lançamentos foram posteriormente transferidos da Virgínia para Nova Zelândia para evitar conflitos de agendamento e colocar os satélites em órbita mais cedo do que seria possível. Muitos cubos satis, como os satélites tropics, são colocados no espaço em lançamento de viagens compartilhadas, permitindo que as operadoras o aproveitem nos custos mais baixos ao agrupar suas cargas úteis em um único grande foguete. Mas os satélites tropics precisam de lançamentos dedicados para alcançar seus destinos orbitais precisos. Cada satélite tropics tem aproximadamente o tamanho de um pão ou uma caixa de sapatos, e eles são abarrotados de tecnologia de sensores miniaturizados que antes precisavam voar em um satélite maior que uma geladeira. Os radiômetros de micro-ondas em cada um dos satélites tropics são projetados para coletar dados de imagens, temperatura e umidade sobre ciclones tropicais. Como uma frota de satélites, a missão Tropics será capaz de monitorar mudanças rápidas nos ciclones a uma cadência de pelo menos uma vez por hora. Ben Keen, executivo do Programa da Divisão de Ciências da Terra da NASA, acrescentou, abrindo aspas, No longo prazo, esperamos obter um melhor conhecimento dos processos que afetam a estrutura e a intensidade dos ciclones tropicais, e isso irá melhorar os modelos climáticos, o que permitirá meteorologistas para antecipar previsões e dar melhores avisos e auxiliar na gestão de desastres. Com a temperatura de furacões de 2023 se aproximando rapidamente, o tempo é essencial para essas missões, disse Beck. Como operamos três plataformas de lançamento em dois países, podemos avaliar constantemente o manifesto de lançamento e adaptar os cronogramas e locais de lançamento com base nos requisitos do cliente e da missão. Com sede em Long Beach, Califórnia, a Rocket Lab opera instalações, incluindo manufatura avançada e centros de operações de missão na Virgínia, Novo México, Colorado, Maryland, Toronto e Nova Zelândia. A empresa, fundada em 2006, opera foguetes operacionais, eletron-leves, que fornecem lançamentos dedicados para pequenos satélites. Também está planejado um foguete neutro maior, que poderá ser lançado pela primeira vez já no próximo ano. Legenda Adriana Zanotto 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 obter, portanto, esses dados e fazer uma análise. Ok, alguma coisa separou, ok, primeiro estágio separado, primeiro estágio separado do foguete elétron, portanto, passamos a etapa liftoff, a etapa maxi-que, o staging, e agora a separação do core do primeiro estágio. Portanto, logo terminado, o propelente do primeiro estágio é separado e aciona-se automaticamente este motor Rodefort do segundo estágio. Portanto, o foguete elétron possui ali motores Rodefort, e esses motores, eu já acho que neste canal tem vídeo sobre o foguete elétron, então vocês podem acompanhar aqui nesta playlist um vídeo especial sobre este foguete elétron e faço uma comparação também do foguete elétron com outros foguetes, como Falcon 9 e outros foguetes. Então, vocês podem dar uma pesquisada nesta playlist. Então, estamos acompanhando a missão Rocket Like a Hurricane, foguete como um furacão, acompanhamos a separação do core do primeiro estágio, não sei se nesta missão eles recuperarão o core do primeiro estágio, normalmente eles têm recuperado, ali é um helicóptero, inicialmente ele vai reentrar na atmosfera terrestre, depois vai acionar o sistema de paraquedas, depois será capturado por helicóptero, enfim, esta é basicamente a técnica que eles usam para capturar este core do primeiro estágio, nesse contexto para a reciclagem, na reutilização, aí eles acionam o sistema de paraquedas e o core do primeiro estágio vai ter esta queda controlada com este paraquedas, depois vai ser capturado, há um gancho ali que captura por intermédio do helicóptero, captura e é trazido até o solo, ou então o oceano. Então é basicamente isso, essa é a técnica que a Rocket Lab, essa empresa norte-americana, utiliza para recuperar o core do primeiro estágio. Continuamos acompanhando a missão Rocket Like a Hurricane, então estava a falar deste foguete, o foguete Electron, é um foguete de 17 metros de altura, tem um comprimento não é igual, portanto 17 metros, diâmetro de 1,2 metros, o peso aproximado de 12.500 kg, portanto ele simplesmente tem ajudado nas missões de pequenos satélites, nesse contexto serão lançados dois cubosates, o Electron, portanto é um veículo de lançamento orbital parcialmente reutilizável de dois estágios, desenvolvido pela Rocket Lab, esta empresa norte-americana que eu já fiz referência, e tem como subdiária integral na Nova Zelândia. Também já falei que este veículo foi desenvolvido para atender o mercado comercial de lançamento de pequenos satélites, ele usa motores tanto no primeiro como no segundo, motores rodefort, que são alimentados por bomba elétrica, tanto relativamente diferente aos motores ali, Merlin 1D e a vácuo do Foguete Falcon 9. Portanto o Electron é frequentemente lançado com um kickstage, ou uma nave espacial chamado photon, então nós estamos aqui a acompanhar, que nesta missão provavelmente teremos o kickstage, tá, então vamos acompanhar, ele tem sido lançado, e nesta missão também teremos ali o kickstage, o chamado photon, a Rocket Lab já tem recuperado o primeiro estágio, e não sei se nesta missão será recuperado, acho que a bateria, aí a bateria foi injetada, bateria Jetson, provavelmente acompanhamos aí a injeção ali, de mais alguns acessórios, vamos reduzindo aí os pesos, então vamos continuar acompanhando aqui a missão, ver a tentativa de recuperação do core do primeiro estágio, mas não temos nenhuma informação, provavelmente o core do primeiro estágio não será recuperado, então vamos continuar acompanhando aqui a missão, a missão Rocket Light e Hurricane, então duas boas-vindas a todos vocês, sei que está acabado de chegar agora ao nosso canal, seja bem-vindo ao canal Aposense Século XXI, não se esqueça, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar atualizado para mais notícias, mais missões espaciais, mais vídeos aqui no nosso canal, e deixe nos comentários, aquilo que você acha, né, ou desta missão, ou de outras missões. Para os inscritos, um abraço, e continuem a acompanhar aqui o canal, e a deixarem as suas sugestões, tá? Então é isso, estamos acompanhando o motor roda e fora do segundo estágio, que nesse contexto estamos ali, que vai a uma velocidade de aproximadamente 20 mil quilômetros por hora, então esta é mais uma missão, que vai nesse contexto culminar em estudos aprofundados sobre tempestades de alto impacto, os cientistas pretendem obter dados sobre esses fenômenos de ciclones, tá? Os fenômenos como ciclones, furacões, e eles pretendem obter essa intensidade, as intensidades nesse contexto das tempestades, para fazer uma modelagem e uma previsão aprimorada. Então, este é o objetivo desta missão, e dentro de duas semanas teremos o lançamento da missão Coming to a Star New You, então chegando a uma tempestade perto de você. Acompanhamos aí o corte do, o corte do motor do, do propulsor do segundo estágio, Provavelmente esse o kickstage já deve, vai ser separado do kickstage. E vamos continuar, vamos continuar aqui acompanhando a missão. Vamos continuar acompanhando a missão. Acompanhamos aí o corte do, do motor do propulsor nesse contexto do segundo estágio. Passou, já está na etapa kickstage separation, a separação desse estágio aí, o photon. E aí acompanhamos os especialistas da Rocket Lab, acompanharem a missão. Tanto, vocês podem observar a trajetória, a trajetória do Rocket Lab. Ou seja, do, do eléctron, né? O Rocket Lab é empresa, né? Então, ele deve seguir essa trajetória até na órbita pretendida e, por fim, implantar os cubos satis. Então, vou deixar que vocês continuem a acompanhar a missão e voltamos já já, tá? Tchau, tchau. 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 Hurricane, podemos observar a implantação ou seja ali praticamente os cubos satis já passamos todas as etapas, separação de todos os estágios passamos aí o kickstage separation, o curry burn e estamos agora na etapa deploy deploy que é a implantação nesse contexto dos cubos satis esses cubos satis chamados tropics da NASA que monitorarão a formação e evolução de ciclones tropicais incluindo furacões de modo a fornecer observações atualizadas sobre a intensidade das tempestades agora sim os cubos satis foram portanto esta é uma animação são quatro são quatro são quatro cubos satis mas nesta missão acompanhamos ali a implantação de apenas dois cubos satis e dentro de duas semanas acompanharemos a implantação de mais dois cubos satis na missão coming to a storm new you então é isso meus caros acompanhamos a missão rocket like a hurricane a implantação desses dois satélites tropics da NASA satélites meteorológicos para ajudarem ali no fornecimento de dados aos cientistas da NASA para entenderem melhor os processos que afetam essas tempestades de alto impacto levando a uma modelagem e previsão aprimoradas portanto esta foi a missão de hoje se você gostou deixe o seu like inscreva-se no canal ative o sininho as notificações para ficar atualizado e deixe nos comentários o que você achou desta missão ou uma ideia deixe sempre nos comentários alguma coisa de modo aí a permitir o engajamento do nosso vídeo um abraço e até a próxima missão tchau tchau Tchau